olá pessoal tudo bem com vocês pessoal por aqui está tudo beleza vou fazer aqui um arroz simples para poder acompanhar a nossa ceia né então pessoal estou aqui com meio quilo de frango desfiado já foi cozido pessoal com colorau e sal que tem um milho e uma xícara mais ou menos de ervilha vou colocar também um pouco de azeite e uma pitadinha de sal que só para se faltar beleza aqui ó tem três xícaras de arroz cozido é crô né cozinhou metodológico aí vamos lá vamos misturar aqui o nosso nosso ingrediente com colocar o frango o milho ea a nossa ervilha e vamos misturar pessoal colocar aqui um fio de azeite só para dar uma uma melhorada aqui no nosso tempero e vou colocar também uma pitadinha do sal aqui viu pessoal aí como eu falei o frango já tem sal então vou colocar um pouco beleza na verdade estou filmando aqui minha esposa está fazendo aí pessoal é bem simples é porque já tem a nossa nossa farofa já está bem gordinha né e também a nossa a nossa maionese então o arroz vai ser mais simples mesmo pessoal vou colocar aqui uma cebolinha para incrementar colocar um pouco mais aqui o nosso arroz e também e também vou colocar um pouco de pimenta do reino quem não gosta não coloca se quiser colocar outro tipo de pimenta também tá super certo aí ok aí pessoal ficou pronto aqui o nosso arroz ficou pronto aqui o nosso arroz que minha esposa fez para nossa ceia de natal e aqui pessoal temos já o nosso frango com batatas assado uma delícia vamos comer daqui a pouco temos aqui também uma maionese eu fiz também boa e a nossa farofinha pessoal no mais pessoal é isso aí essa é nossa ceia é desse ano de 2019 eu quero desejar vocês um feliz ano novo é também já adiantando aqui e que deus abençoa cada um de vocês que seu jesus possa abençoar de uma forma poderosa cada um pessoal alguns vídeos alguns receitas já pôs no canal outras não ok e aqui é a nossa sobremesa até fiz o nosso vídeo já experimentando ok e essa nossa sobremesa beleza pessoal mais um abraço muita luz muita paz que deus abençoou cada um em nome de jesus um abraço até o próximo vídeo aí se deus quiser tchau 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 Tchau.